Vitoria Fluminense. Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. A promessa emergente do Fluminense, Igor Ferreira, está chamando a atenção dos clubes de todo o Brasil. Recentemente, o jovem talento recebeu sondagens de Vila Nova de Goiás, despertando especulações sobre seu futuro e o potencial impacto de sua saída no cenário do futebol nacional. Igor Ferreira, um produto da prolífica base do Fluminense, tem sido uma das estrelas na ascensão do clube carioca. Seu desempenho consistente e suas habilidades notáveis chamaram a atenção de olheiros e clubes rivais, incluindo Vila Nova de Goiás, que expressaram interesse em adquirir seus serviços. Para Igor Ferreira, essas sondagens representam um reconhecimento de seu talento e uma oportunidade de explorar novos horizontes em sua carreira. Embora sua lealdade ao Fluminense seja inegável, a perspectiva de jogar regularmente em um clube da Série B pode ser uma oferta deliciosa para um jovem jogador em busca de mais oportunidades de jogo e destaque. O que achou da notícia torcida Tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários. Canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Flusão no YouTube.